Danço a rolar o que e o tchá tchá tchá, sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual, quero ouvir você chamar Danço a rolar o que e o tchá tchá tchá, sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual, quero ouvir você chamar Vem tocar meu corpo sensual, quero ouvir você chamar